Vó, como cê conseguiu criar três mulheres sozinha Na época que mulher não valia nada Menina na cidade grande, no susto viúve Daquela cor que só serve pra ser abusado Você não costurou só roupa, né? Teve que costurar o mundo de trauma Abdicação, luta, pra hoje fala com orgulho Que essa família não tem vagabundo Aprende no seu colo, tenha medo de quem tá vivo E respeito por quem tá morto Ouvindo desde novo, cê já é preto Não sai desse jeito, senão eles te olham torto Fico pensando, uma cama pra quatro Ditadura na rua e o frio que trinca o corpo Onde mães fortes e generosas se criaram O que é dos outros não é meu, mas o que é meu tá aí pros outros Se precisar, na macumba ela é foda Dinheiro é pra quem precisa, que é só por caridade Pensando tudo que cê passou nessa vida E no fundo dos seus olhos não consigo ver maldade Vejo gente criando problemas Pra competir quem sofre mais, porra, são covardes Olhe pra sua nega véia e entenda Que não é em blog de hip boy Que se aprende sobre ancestralidade Vai, e vai, ganha esse mundo sem olhar pra trás E vai, só não esquece de voltar pra Vai, e vai, anda esse mundo sem olhar pra trás E vai, só não esquece de voltar É triste ver que os moleque da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu Um pai presente no país onde o homem que aborta mais vai entender né Sua velha não te quer na rua porque ela é presente Não tive Max Steel, meu herói era ele Meu jogador de futebol preferido era ele E tudo que hoje eu faço pro meu filho É pra que Jorge olhe pra mim como eu olho pra ele Meu herói ainda é ele Trampando desde o sete meia, sete meia Tanto corre que faço a rotina parecer piada Rei de Wakanda, eu príncipe, pantera, nega Construímo império sem precisar de grana ou arma Irmão, você lembra de onde cê vem Quando você chegar lá, o que cê tem vai voltar pra de onde cê vem Você nem sabe pra onde vai Esqueceu que a lei das coisas é clara Tudo que sobe, o mora cai Esse disco é sobre resgate Pra que não haja mais resquiço Na sua mente o que te faça esquecer Que você é o dono do agora Mas o antes é mais importante que isso Cara, seu trap é foda, só força Rima no acústico, eu respeito, só força Se faz arte, cê já é livre, só força Mas nunca esqueça, onde reside, só força Então volte pras origens É o colo de quem cê ama Será que entende do que eu tô falando? Dessas coisas que deixa acesa a chama E ela me disse assim E vai, e vai Que proteja toda a equipe Ganha esse mundo sem olhar pra trás Todos os fãs E vai, só não esquece de voltar pra trás E muita saúde, muita força, muita sabedoria E vai, pra todo mundo sem olhar pra trás E ação, pra rei e ação Toma um pouco desses filhos São todos filhos de Jesus E em medo e chorando tem uma cruz Que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo Que Deus dê saúde a Gustavo Pra poder continuar Nesse lindo serviço maravilhoso Que tá prestando pra todos nós Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Que Deus ilumine o caminho de todos Amém 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 Obrigado.